Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Fabio Costinara mais uma vez. Galera, como vocês estão vendo aqui no capítulo e serafitas, faltou um artefato. E como falei para todos vocês que essa série é 100% e o vídeo que eu não conseguisse achar tudo, eu trazia no vídeo seguinte, no posterior, faltou um artefato e ele está bem aqui, neste capítulo, lá dos serafitas, neste local aqui, eu acho que isso aqui deve ser um hotel. Vou mostrar aqui a localização para vocês, espero que vocês me desculpem. Passou despercebido. Neste setor aqui, onde está aquela bancada, essa porta aqui, que não abre, essa daqui mesmo, à direita. Como eu já sei o que vai acontecer aqui, para não perder muito tempo, vou deixar um presentinho aqui para eles, outro aqui também, porque se um falhar, Papai Noel entrega o outro. Deixa eu ver aqui, não. Vamos dar uma mexidinha aqui na bancada. E só esperar os fogos de artefícios serem detonados. Começou, ó. Um já foi. Opa, mais um aqui também. Ainda ficou tão negão. Receba aí, novato, no meio de focinho. Foi todos? Será que foram todos? É, todo silêncio. Foi sim. Vejam, ó, que a porta já se abriu. Bem aqui ao lado dessa TV, ó. O último artefato que faltava deste capítulo. Bem aqui em cima da cama, o manual. Espero que vocês me desculpem, me perdoem. Mas, como falei, que era 100%, que é 100%. Estou trazendo aqui a localização dele. Olha os recursos que eu deixei para trás, ó. Infelizmente ocasionou, mas, nada demais. Pegamos mais lá na frente e só vamos. Agora sim, Fábio Costa na área mais uma vez, para darmos continuidade aqui da onde paramos, no capítulo anterior. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que deixaram o seu feedback no vídeo anterior. Sem visualizações, muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração a todos vocês. Peço a vocês aí, continuem me ajudando, me dando essa força que vocês têm me dado aí, ao decorrer da minha trajetória aqui no YouTube. Compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais. Ajuda o meu, o seu, o nosso canal de game a crescer. E é isso aí. Partiu. É eu, é você, em tempo real, em tempo presente. É The Last. Vamos descer aqui as corredeiras. Capítulo anterior aí, sentamos a borracha na galera. Eles sentiram aí um pouco da fúria e do ódio da menina L. Não tenho muita habilidade em controlar o barco não, mas... Morrer afogada aqui também, ela não morre, porque ela já aprendeu a nadar. Deixa eu ver aqui por onde é. Por aqui não é. Eu acho que seja por aqui, ó. Quer ver? É, 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 é. É por aqui mesmo. Cenário magnífico. Formidável. Show, mano. Show, 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 show mesmo. Show de bola. Perfeição em tudo. E agora? Barco da WLF. Bora, minha amiga. Solta essa bexiga desse barco aí. Apruma ele aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Não, criatura. Solta. Isso. Antes de abrirmos aqui as correntes, vamos voltar aqui, ó. Aquele mesmo esquema. Vamos dar lá uma luteada. Uma cartinha colecionável aqui, ó. Mais uma. Tem mais uns colecionáveis aqui, antes de a gente abrir ali a... Puxar as correntes, para abrir a grade. Aí ele aí toda encharcada. Mais um artefato aqui. E o código do cofre. 70 12 64. Resiste no diário aqui, ó. Resiste da roda gigante. Tá truvejando com força, hein. Vamos aqui agora puxar esse carrinho. Que daqui vai dar acesso ao cofre. Vamos lá. Só seguir em frente, doutora. A cidade está toda alagada. Vamos dar logo uma olhada aqui. Vamos ver o que dá para fazer. Para tentar não deixar tanto loot para trás. Aí. Vamos abrir aqui o cofre. Vamos abrir aqui o cofre. Se não me engano, é meia. Quatro. Como vocês viram, esse código está lá naquele... Aquele papel lá que a gente pegou lá perto do corpo. Aquele artefato. Aqui já foi tudo. Como vocês, acredito que vocês, se viram o vídeo todo, né. Viram lá que os Serafitas estão em guerra com a WLF. Vamos aqui para mais uma corredeira. O Serafita é aceita pós-apocalíptica. Cara, esse cenário aqui está top demais. Está parecendo com aquela fase do... Está zoando mesmo, hein. Com aquela fase do Uncharted, hein. Subindo as corredeiras. Caramba. Bora. Bora. Agora foi. Por aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui tem uma bancada. E um troféu no caminho. Todos os troféus que eu conseguir liberar, vou trazer aqui para vocês verem também. Deixa eu ver aqui se dá para dar uma upada aqui na espingarda. Não, aqui já foi tudo. Aqui. Pronto. Recarga agora. Está mais rápido. Olha o oitão do Joel aí, ó. Escutem aí o som. Ela aqui dentro. Mas o barulho da água caindo lá fora. Antes de prosseguir... Vamos aqui, ó. Tem mais um artefato aqui. Cara, isso aqui me dá um trabalho muito grande. De fazer isso aqui. Por isso que às vezes eu demoro a fazer... A colocar o vídeo. Acho que isso é um trôpego. Esse bicho feio aqui. Eu tenho que catar. Tem fase aqui que leva até mais de uma hora, uma hora e meia. Uma hora e quarenta. Aí depois eu vou lá e faço novamente. Já sei onde está as coisas. Facilita um pouco. Série 100% dá trabalho. Mas se é 100%, é 100%, né, galera? Sou grato a todos vocês que têm me acompanhado. Até aqui no canal. Têm dado essa força, essa moral. Para o seu amigo Fábio Costa. Espero poder estar ajudando vocês. Ui! A guerra ali, vai lá. É poiva, menino. É poiva. Serafita ali, ó. Tocaram fogo ali na WLF. Os Serafita são horríveis, mano. Dá entrada aqui nesses vagões. Tem mais um artefato aqui para a gente pegar. Quem estava ali virou churrasco, hein? Devagar, porque se cair aqui, a queda é feia. Vamos lá, vamos lá. Até agora. Um lotezinho aqui, que é de lei. E aqui, ó. Mais um artefato. O sistema agora é ali. Olha o barco ali, em chama. E agora? Procurar aqui um lugar mais baixo para pular. Oi! Aí! 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 Mano, esse jogo está sensacional. Sensacional mesmo. Eu apanhando aqui para controlar o barco. Deixa eu ver se tem mais ali. Eles estão se movendo ali, ó. Esse Serafita tem parte com o capeta, hein? Vou dar bobeira. Para não levar mais uma flechada. Estou vendo, identifiquei três ali. Eles conversando, ó. Tem aqui. Deixa eu encontrar um ponto aqui para subir. Sem ser visto. Acho que por aqui vai dar certo. São quantos? Três, quatro. Não dá para fazer o silenciador. E agora? Galera, se vocês já puderem deixar aquele like maroto, agradeço demais. O barco está ali. Tem um loot aqui, ó. Já sei o que eu vou fazer. Armar um aqui. Aqui. Opa! Colocar mais um aqui. Só por precaução. Agora deixa eu ver se esses idiotas vêm. Jogar aqui a garrafa. Oi? Já escutei um ar subiu. Vem um ali na carreira. Oxi! Detonou os dois ao mesmo tempo. Caramba! Era só para ter detonado um. Tem. Chega, venha. Venha, bebê. O barco está ali. Cadê sair? Se os dois era bom. Se sair um é peso. O outro está vindo. Dá uma recuada. Vai, 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 vai. Recebe, novato. Eita, caramba, mano. Vixi! Caramba, deu logo na perna, velho. Ah, ele é ruim, hein? Tem mais dois. Fazer mais um coquetel. Poxa! Toma! Toma, toma! Deixa eu apagar o fogo. Eu acho que ainda tem. Não disse? Tem mais um? Pegar aqui o machado. Ah, vem ele. É ele ou é ela? Na mesma posição. Quem vai sair primeiro é ela. Ferrou-se. Ferrou-se. Pronto. Olha mesmo, cara. O barulho real dos trovões. Cadê? Aqui, ó. Flecha explosiva. Aqui, ó. Mais um artefato. Jules. Eu acho que aqui já foi tudo. Caramba, mal barulho do trovão. Tá real demais, mano. Tá muito, muito bem feito mesmo. Aqui tem alguma coisa? Acho que não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nada. Tá ali o barco. Vamos voltar pro barco. É, já foram todos. E agora a saída daqui. Se eu disser que eu tô perdido aqui, vocês acreditam? Vou dar só uma aceleradazinha aqui no vídeo. Pra achar a saída. Tô mais perdido do que segue em tiroteio. Não, daqui eu vim. Foi isso? Foi? Foi. Foi ali. Será que é por aqui? Caramba, mano. Fica difícil, hein? Você encontrar a saída de uma coisa que você... Não tá enxergando. Deixa eu olhar ali novamente. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa em branco, despercebido. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, daqui eu vim. Bora, Jirico. Tem uma passagem ali, não sei se é por ali, mas... Vou arriscar. E não é que é por aqui mesmo? O barulho dos trovões aqui tá impressionante, galera. Impressionante mesmo. Pra vocês ouvirem melhor, recomendo a vocês. Coloca um headset. Um volume relativamente regular, pra também não ficar surdo. O barulho dos trovões aqui tá impressionante. Se não era fácil demais. Hã? Aqui tem mais um, ó. Mais um artefato. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum loot. Uma fatiadeira. Acho que possivelmente isso aqui poderia ser uma lanchoneta, não sei. Dá uma olhadinha aqui em cima. Fliperama. Mais uma bancada aqui, ó. Eu acho, não sei. Não tenho certeza que esse desenho em cima da bancada deve ser referente ao Minecraft. Aí, ó. Vem aí. Não posso afirmar nada. O negócio aqui foi recente, hein? Opa. O sangue ali ainda tá meio fresco. Puta merda. Mais um aqui, ó. Caramba, que estrago, mano. Tem uma passagem ali em cima. Tem uma passagem ali em cima. Vou levar isso aqui, ó. Passar ali. Merda. 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 Vixe. Caramba. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho desse bicho. Eu não. Sem topar eu não tava, não. Caramba. Ela ficou surda, mano. Esses... Esses baiacuda aqui. Eles estão mais agressivos. Prestem atenção. Mais agressivos. Mais violentos. Eles têm mais força. Sai daí, fila da gaita. Caramba. Se era pra ele, não era pra tu, não. Toma, 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 toma. Corre. Caramba, que bicho agressivo do caramba, mano. Cadê ele? Corre, corre, Ellen. Sai daí. Corre, Ellen. Corre, Ellen. O bicho é feroz, mano. O bicho é feroz, hein. Vamos até a distância. Cadê ele? Ali. Toma. Isso é hora de acabar a munição, droga. Aí. Tomou. Tomou. Caiu. Fela da gaita, mano. Caramba, velho. Que bicho agressivo do caramba, mano. Opa. Isso aqui é o quê? Merda é isso aqui. Dá uma catada aqui agora no que a gente deixou. Opa, tem mais aqui. Eu acho que o caminho é aqui. Já tô meio emmiolado com isso aqui, hein. Vamos lá. Caramba, mano. Que baiaco doido da gota serena, mano. Isso aqui tá com a bexiga, hein. É o caminho é por aqui mesmo. Antes disso aí, ó. Mais uma cartinha colecionável aqui. Tem um desenho aqui. Um desenhozinho que passa na Netflix com essas duas minhocas aí. Aqui à direita, ó. PC Café. Isso aqui pra o Joel é o paraíso. E aqui, ó. Mais um artefato. Mais uma cartinha da Jules. Mas de verdade mesmo, de verdade, eu tô impressionado com o barulho dos trovões, cara. Que realismo, mano. Que realismo mesmo. Eu acho que isso aqui deveria ser o que é uma lan house. É. Supostamente. Dali viemos. Nada de referente. Munição. É aqui nada. Pronto. Vamos voltar com as corredeiras. Será que vai ter algum bicho maior do que o baiacu, hein. Já apareceu os tropegos. Né? Os espreiteiros. Esse baiacu mais violento do que o outro. E agora? O que será que vai aparecer? Caramba, a violência da água, das corredeiras. Vamos pra mar aberto. Será que esse barquinho velho vai aguentar? O alvo ali é a roda gigante. Aonde supostamente encontraremos a Abe. A Abe Camargo. Bora. 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 Bora, 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 bora. Caramba, que onda, hein, rapaz. Bora, Ellie. Bora, Ellie. O barquinho velho já era. Vai ter que ser no braço. Mais uma onda. Quem foi que nunca passou por isso aí na praia? É isso aí, galera. Chegamos aqui. Deixa eu só dar uma pausinha aqui rapidinho. Pra tomar uma água. Já voltei. Vamos lá. Borracha, hein. Borracha ali. Por aqui, não é? Esse aqui é tipo, acho que um parque temático. Eu quero ver o que é que vai acontecer quando a Ellie encontrar a Abe. Passa aí, minha amiga. A música aí, ó, de fundo. Por aqui não é? O drama, o suspense. Por aqui? Acho que é por aqui. É por aqui mesmo? Olha o bichão aí, ó. O rei dos mares. O velho tubarão branco. Será que ela encontra a Abe por aqui? Vou acender a lanterna. Aparentemente aqui não tem ninguém. Tá lá, nada. Rapaz, se fosse eu, acho que eu já teria morrido de hipotermia aí, viu? Não vou mentir pra agradar. Deixa eu caminhar por aqui. Deixa eu caminhar por aqui. A água é bem limpinha. E agora? É por onde? Por aqui não é? Acho que é por aqui. Uma luta aqui. Outro aqui. Outro aqui. Mano, eu acho que vai ser borracha, viu? Vai ser peca de uma mão quando a Ellie encontrar a Abe Camargo. Ah, merda. Trancado. Por onde? Tem que ter outro jeito. Aqui. Mais uma vez no duto de ventilação. Igual no hospital. Por aqui não é? Isso é hora da lanterna falhar? Não. Caramba, boca feroz. Toma. Toma. Você tem cachorro? Tem WLF. Logo que essa menina aqui. Trancado. Alguém andou fazendo bastante curativo por aqui, hein? Bastante curativo mesmo. Não sei se foi a Abe Camargo. Se ela tá machucada. Aquela covarde. Vou jogar um coquetel desse na cara dela quando eu encontrar ela. Vou jogar um coquetel desse na cara dela quando eu encontrar ela. Mais um colecionável. Mais um colecionável. O Owen. Não brinca. Vou jogar um coquetel desse na cara. Vou jogar um coquetel desse na cara. Vou jogar um coquetel desse na cara. O Owen da WLF era vagalume? Aí não, criatura. Aqui ó. PS. Owen Mowry. O Owen Mowry. Pixinha, agora que fiquei sem entender. Olha ele aí, o Owen. Então tá. Volta. Caramba, olha o olhão da Mel, cara. Você é a garota de Jackson. Me diz pra onde ela foi. Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer, a gente já era. Vocês podem sair vivos. Eu só quero ela. Mentira. Vem logo. O mesmo esquema que o Joel usava? Tá maluca? Ela deve tá morta mesmo. Não vale a pena. Vamos conversar. Pra trás, porra. Foi ele que mandou a Abby terminar de matar o Joel? Aponta onde ela tá. Olha o vacilo dela. Vacilo não, caramba. Aí, boa. Caramba, velho. Vai, 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 vai. Vai matar, vai matar. Eita, caramba, velho. Que facada da gota serena, velho Fala, infeliz Caramba, mano Ih, mano, ela tava grávida, velho Caramba, Ellie Que merda, mano Matou a Mel grávida, velho Matou um inocente Caramba, apareceu a voz do Joel Mas eu tome Caramba, velho Matou a mulher grávida, mano Derramou sangue de inocente, hein Ó Puta merda, velho Que cena horrível, mano Que cena horrível essa Horrível mesmo Essa daí agora só sabe dormir Caramba, Ellie Isso agora foi pesado, hein Esse jogo tá pesado demais, mano Esse jogo tá muito pesado Caramba, as cenas tão muito Caramba, eu fiquei agora Fiquei pasmo agora, cara Com isso Vamos procurar aqui o Tom e o Jess Voltamos pro teatro Uma cutscene Uma cutscene Aonde você vai? Tomar um ar Por que ainda estão acordados? Insônia Vem ver isso aqui Pensei ir pra casa via Ellensburg Tomara que dê pra chegar em Fall City amanhã Aí Eles mereceram o que aconteceu Mas ela ainda tá viva É Tá tudo bem? Tem que tá Não tô com a menor vontade de passar de novo por Idaho Você devia estar preocupado é com o que a Maria vai fazer contigo na volta Já enfrentamos coisa pior Mas olha só Eu tava passando por uma área chique da cidade E vi esse colar É bem brilhante Acho que é ouro de verdade Você acha que é ouro? É ouro, sim Deixa eu ver Eu sei dizer se é ouro Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah Vai achar seu próprio presente E agora? Nada de Abe Tô bem Tô bem Valeu por voltar pra me ajudar Tinha um amigo Tá com problema Eu vejo Você é um bobão Móia teu urso Que certos amigos não tem jeito Melhor Melhor assim Opa Eita Eita Tiro na cara do caramba Velho Ó o buraco Ó o Abe aí Ó o Abe aí Ó a mulher homem aí Ó Para 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 Larga Larga não Larga não Larga não Eu sei porque matou o Joel Ele fez o que fez pra me salvar É por mim e a causa que não existe cura Sou eu que você quer Solta ele Você matou meus amigos Deixamos vocês viverem E vocês desperdiçaram Caramba Que cena do caramba Cara Galera seguinte Vou ficando por aqui Quatro anos antes Ó Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero vocês nos comentários Deixe seu like Deixe seu comentário Ajuda o canal a crescer O canal é seu É meu É nosso Esse é o nosso canal de game Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Com a Abe Camargo E parti Fui Abraço pra todos galera Tchau